Meu nome é Paloma, eu vim mostrar pra vocês o meu Alienware 17 Acabei adquirindo essa máquina lá no UpMidias E olha só que beleza, super sexy Valeu a pena o investimento Mouse Pra jogar é excelente Olha só a qualidade do gráfico, vou mostrar aqui Pra um jogo que eu gosto Olha só como fica mais ou menos Se bem que eu tô gravando de um tablet que não é muito bom Então me desculpe, mas vale a pena mesmo Muito legal Olha só aqui atrás, o detalhe aqui de trás Lindo, né? Então é isso, eu quero mandar meu abraço pro Neto Que foi um excelente vendedor Respondeu todas as minhas dúvidas Forma de pagamento Vale a pena mesmo, chegou muito rápido Um ou dois dias já tava aqui em casa E é isso Tchau 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 Tchau